Por quê? Porque o imigrante aceita trabalhar por menos. O que ele foi sair do país dele? Estou reproduzindo, pelo amor de Deus, obviamente eu não penso assim. Estou reproduzindo esse discurso criminoso e odioso. Ignorante, mas odioso. O que ele foi sair do país dele para vir para o meu país? E essa lógica, gente, de falar assim, isso aqui é o meu quadrado, isso aqui é o meu país, isso aqui é a minha cidade, o meu bairro, o meu país, o meu estado, essa é uma lógica que se confunde com a própria história humana. Quem conhece aqui a Bíblia, quem conhece os evangelhos de Marcos, Mateus, Lucas e João, sabe que em determinado momento, Jesus Cristo, que era um judeu palestino, teve que explicar para os seus conterrâneos, para os seus patrícios religiosos judeus, que o samaritano, que não é judeu, morava ali pertinho, na Samaria, era bom.